Eu queria muito, é lamentável a gente ter que falar isso, porque eles tentaram desconstruir o CM7 durante toda a campanha eleitoral, tentaram fazer com que o CM7 fosse punido por algo que não fez, e esses sites de notícia que botaram e rotularam o CM7 Brasil como fake news iam para nossas páginas nos agredir, fizeram vídeos com a minha pessoa, fizeram vários tipos de taxação, e essas pessoas, esses sites que publicaram que nós éramos fake news, são os piores porque eles agora saíram do ar, eles foram taxados como maiores fake news da campanha eleitoral, então, para você ver que atira a primeira pedra aquele que nunca errou e continua errando, e aí a gente só tem a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a população que continua seguindo o portal e TV CM7 Brasil com seus mais de 20 milhões de acessos, hoje o CM7 Brasil é consagrado um dos maiores portais de notícia do Amazonas e caminhando para outras cidades do país, então, isso tudo, tudo o que fizeram contra o CM7 Brasil, por eu ter me posicionado, porque o CM7 Brasil é de direita, mas eu me posicionei nessa eleição municipal, me posicionei vendo o que aconteceu lá em São Paulo, continuo a dizer o que aconteceu com o Pablo Massal, que é de direita, um cara sério, o que fizeram com o Pablo Massal lá em São Paulo, então, eu, Sileide Mussal e pessoa física, me posicionei, o site TV CM7 Brasil continuou publicando de tudo, vocês viram aí, nós fizemos a cobertura do Bolsonaro chegando aqui, nós fizemos a cobertura, entrevistamos o Nicolas Ferreira, quando veio aqui, nós sempre cobrimos, tudo que acontece, a vinda do Bolsonaro, só não fizemos mais, mas, porque a gente não vai compactuar com mentiras, que a direita solta, nós não vamos compactuar com pessoas que querem tomar a cidade de Manaus a qualquer preço, você vê aí o Caixa 2, que aconteceu na campanha eleitoral aí do 22, e eu acredito que o Bolsonaro não veio para Manaus, porque soube disso, o novo botando para cima, então, tudo isso aconteceu, e a gente não pode dizer amém, porque tem a sua ideologia política. Aqui, quantas e quantas vezes nós publicamos matérias falando da saúde do Estado, falando da saúde do município, quantas e quantas vezes nós publicamos falando de licitações que estavam erradas e que nós pedimos explicação para a Prefeitura, nós pedimos explicação para o Governo do Estado, mas nunca atingindo ou pegando qualquer um, de uma forma leviana e falsificando documento, pelo contrário, todas as nossas denúncias, seja do município, ou do Estado, ou seja da Leã, ou de qualquer um, são documentadas, e aí podem até rotular a gente em fake news, mas o mais importante não é o que os sites concorrentes, ou as pessoas, ou os políticos estão rotulando o CM7, mas o que a população que nos assiste, confia e acredita no CM7 que nos interessa. Então, quero dizer para vocês, muito obrigada por acompanhar o CM7 Brasil, muito obrigada você que está entrando na minha página pessoal, arroba, se lei de moçalha oficial, muito obrigada pela força que vocês estão nos dando, pelo respeito como mulher, como eu sempre disse, vocês respeitam a mulher, e a minha coragem de enfrentar e falar, com muita precisão, com muita seriedade, o meu trabalho há muitos anos. Muito obrigada, você internauta, você que assiste o CM7 Brasil, graças a Deus, nós temos um Deus poderoso, que cuida de cada um de nós.